Fala aí, galera! Beleza? Bem-vindo aqui a mais um vídeo de Skyblock E eu tô aqui com o Mano Bacons E aí, cara? Beleza? E aí, cara? Beleza? Nem doeu Agora doeu Agora doeu mais ainda Pô, mano, é só a cabeça Nossa, velho! É só a cabeça Olha lá, cara! Onde é que tá, velho? Mano É só a pinha Meu Deus Mano, é o seguinte, galera O que foi, cara? O que foi, cara? Foi um acidente, cara Continua, cadê? Cadê a musiquinha? Era a música da história, notícia Então é notícia! Galera, é o seguinte, cara Eu tô vendo, cara Foi um pistolaço, por sinal Não se mexe! Oh, oh, shit! Me segue agora, seu otário Holy shit, man! É isso aí, galera Mano, vocês falaram do meu vídeo Pra gente tirar um de altura dessa farm aqui Pra gente tirar os Endermans Porque os Endermans, eles pegam os bloquinhos de terra Então, tipo, não é recomendável ter eles no mundo Tá ligado? Tá ligado E galera, vocês estão vendo aqui que a gente tá matando o Endermans Se a gente tá vendo matando o Pigman adoidadamente É porque a gente tá fazendo, cara As barrinhas aqui de ouro Pra fazer as maçãs douradas Ô, Bacon Quantas barrinhas de ouro tu tem? É, já fui olhar no bom e não tem nenhuma Não tem nenhuma, né, mano? Eu já peguei tudo, cara Tá tudo na minha mão, cara O que que foi, cara? O absurdo Tô comendo, cara Eu posso colher essas melancias aqui, cara Que tem mó tempão que eu não colho E que elas... Elas dão um de vida? Não Mas é melhor do que nada Não é? É, cara Beleza Tá, eu tenho 45 aqui Toma metade Tá Tá, beleza, galera Então, é o seguinte A gente tá tentando matar os Pigman adoidadamente Pra fazer as poço... As maçãs... Ah, tá As maçãs douradas Pra gente conseguir converter um... Um zumbi... Um zumbi villager Pro zumbi... Pro villager normal, mano E vocês falaram o seguinte Ô, mano, Bex Por que que você não faz Duas... Dois villager normais Que você só precisa de duas poções de... De... De fraqueza E duas maçãs douradas Que você bota eles num lugar cheio de porta E faz eles reproduzirem Eu pensei aqui Pô, mano É melhor do que fazer 20 poções de... De fraqueza e 20 maçãs douradas, né, mano Pra já ter os villager tudo pronto Mas é melhor deixar eles reproduzirem mesmo Então a gente pode fazer, tipo, uma favela aqui, tá ligado Com portas, várias portas, várias portas E deixar eles reproduzirem, mano Então, ô, Bacon Tá sacando a ideia? Ok, cara Tá, a gente tem que arranjar Um zumbi villager Deixa eu só ver aqui no... Em mod 3 Isso aí Cara, vamos ver aqui Se tem alguma coisa aqui Ó, de zumbi Villager Não tem nenhum Não tem nenhum Então, cara Deixa eu botar aqui Galera, vocês estão vendo aqui Que a gente fica mudando de survival pro criativo toda hora É porque a gente tá tirando print, cara As prints que vocês veem na thumb A gente tira aqui no server mesmo Então A gente bota no game mod 3 Ou no game mod 1 Fica voando e tira a print do ângulo certo Então Não reclamem em relação a isso Porque a gente não tá puxando nenhum item, cara Tudo que a gente tá fazendo aqui É legítimo Beleza? Beleza, cara O que foi, cara? Você tá olhando o quê? Para aí, cara Ai, ai Meu joelho Como? Mano Eu te acertei no pé Olha onde é que a flecha tá No cotovelo Ai, meu cotovelo Tá Sem mais delongas Mano, falta Olha Duas barrinhas dessas aqui 7, 8, 9 É isso aí Duas barrinhas dessas aqui Para a gente completar O mais uma maçã Então vamos aproveitar Que tá ficando de novo Ah, mas aí Tem esse porém, mano Ô, Bacon Ué Vem aqui pro lado Vem aqui pra trás aqui Que eu fiz uma plataformazinha aqui De meio bloco Ou seja Aqui Não spawna nenhum Zombie Villager De um Zombie Pig, mano Então vamos bater nisso aqui Nossa, ferrou Tinha um pequenininho Eu não contei com essa astúcia Ferrou Ferrou já Já deu, mano E cara A gente tem que Quando a gente for pegar O Zombie Villager A gente tem que fazer o seguinte A gente tem que pegar ele E ficar de olho Por quê? Porque Ele tende a sumir Depois de um tempo E o tempo que ele demora Pra virar O Aldeão normal É mais do que o tempo Que ele demora Pra sumir Nossa, ferrou muito de vez Agora, velho O que é que vocês estão Tô indo pro Ferrou Ferrou GG Perdemos a nossa vila Essa vila foi Olha pra lá Errou Olha pra lá, velho Ah, vai explodir Pega a cerveza, cara Acerta ele lá, então Bonzão Não dá não, não Mano Eu não quero voltar pra nossa vila, não Olha, tem uma galinha aqui, Bacon Fica aí que eu vou pegar um bagulho Eu tenho aqui, eu tenho Tem semente, tem semente Então vem aqui Pega com ela aqui Ferrou Espera aí, deixa eu te ajudar aqui Ferrou, peraí, deixa eu te ajudar aqui Ferrou, peraí, deixa eu te ajudar aqui Tem vários pequenininhos, velho Nossa, que lag, que lagado Olha isso Ferrou Mano Tá ligado, tem mais de 15 zumbis lá na vila Tá, vai lá, vai lá, galinha Galinha Calma, peixe Ó, ó, continua Agora, atravessa o portal E fica lá do outro lado do portal Galinha, ó, tá vindo lá, tá vindo lá Tá vindo lá Relaxa, que eu dou conta Galinha, galinha, galinha Acabou Galinha 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 Foi, foi, foi Eu adoro quando eles dropam a barra inteira, mano Beleza Oito e oito Falta um Fechou Vambora, bacon Vambora que o nosso trabalho aqui acabou Só que acho que é melhor a gente morrer, mano Vamos morrer, mano A gente não é morrer? Não, mas vamos morrer Não, não passa pelo portal, não, mano Vai dar merda Vamos morrer Acho melhor a gente morrer Porque a gente tá sem casa Mas eles estão em cima de cama, velho Não tá Eles estão em cima da nossa cama, velho Tem que fechar a porta, mano Eles estão paradinho lá no bagulho lá, mano Relaxa, eles estão paradinho lá Tem que fechar a porta Aí fechar a porta Bacon Meu Deus Eles não pegam fogo, né, mano? Não E agora? Errou, mano Não tem condições, mano Vamos arrumar uma armadilha pra matar esses bichos, como é que faz? Não tem armadilha, eles não pegam fogo, mano Tem, mano, é bloco, dois blocos, velho Dois blocos de alturas acertam a nós Três blocos de alturas acertam a nós Não, calma aí Ó, se liga Se liga, moleque Errou Oi Holy shit E você acerta eles? Não Acerto Aí, ó Eu sou um gênio, cara Deixa eu chegar aí pra te ajudar, cara Tá fraca no seu gênio Você pode bater neles normal, mano Você não vai tomar dano Ah é? Olha lá, o Beco sabe da crítica Olha só, mano Que menino esperto Errou Morri Beco, corre Corre, Beco, corre Nossa, a galinha tá aqui, mano Peraí, vamos fazer um cercado pra ela Peraí, fica Pega a semente aí E fica agrando ela aí com a semente aí Nossa, tem duas bagulho Peraí, mano Cadê a galinha? Tá de sacanagem Que tu perdeu a galinha, Beco Beco Oi Cadê a galinha? Aqui, cara Ah tá, graças ao bom Jesus Tá, vamos fazer um cercadinho pra ela aqui Vem cá, traz ela aqui Traz ela aqui Holy shit A bruxa aqui, véi Galinha, galinha, galinha 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 Aqui, ó Beleza Traz ela aqui pra casa aqui, véi Vem cá, vem cá Deixa eu quebrar aqui pra tu Entra aí Tá Não, não, não Ferrou Ela sacou, véi Ela entendeu Ela entendeu, né? Galinha, galinha Galinha Galinha, galinha 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 Calma que ela tá indo Ela tá indo agora, véi Galinha O que eu tô fazendo atrás dessa galinha aí, cara? Tô empurrando na galinha Peraí A galinha, véi Tô empurrando a galinha, mano Você tá fazendo aí, ó Doidão aí, ó Tá, beleza Galera, a gente tem uma galinha Se a gente conseguir mais, mano Mas ela vai dropar o ovo Fechou, cara A gente consegue fazer uma farm de galinha Só com ela, véi Nossa, mano Fechou muito, cara E vocês também deram uma outra ideia Muito genial Que é a gente Na ilha do pântano Aumentar mais aquilo lá Pra de noite Ou na lua cheia Que o slime só spawna na lua cheia, eu acho Spawnar É... Slime Pra gente fazer pistão Com... Slime, tá ligado? Stick Piston Tá, agora, bacon A missão é a seguinte, cara A gente já tem duas poções de enfraquecimento E duas maçãs douradas Correto? Correto, cara Agora a gente tem que fazer a última missão Que a gente precisa Que é achar um zumbi villager Porque na hora que a gente não precisa dele Ele spawna a roda Eu já vi um milhão de zumbi villager por aqui Agora que tá de noite Que a gente tá procurando esse capeta Cadê? Me explica, cadê? Cadê? Não tô achando Você tá vendo, bacon? Eu não tô vendo Você tá vendo? Agora ferrou, véi Tá Mas aí não vai adiantar, mano Ó, ó, ó Chegou otário, né, mano? Que aranha otária, né, mano? Tava de boa lá em cima Esperando nascer O bicho Maior campo de visão da hora Eu acho que a gente pode Fazer um paranoia ali Pra parar de spawnar aranha Pra parar das aranhas Saírem por ali, mano Quer que eu faça esse paranoia pra você? Tirando, né, aranha? Quer que eu faça esse paranoia pra você, cara? É possível, mano Ai, meu Jesus Cristo, véi Ah, beleza Deixa eu pegar o bagulho aqui Beleza Beleza Cara, o bagulho é fazer o seguinte, ó Não vai dar Não vai dar, não Fazer mais ou menos isso aqui, ó Aí, aqui Bota Ali, tá ligado Holy shit Ó, tô de bicho caindo, véi Sim, mano Tem muito Aqui é essa forma muito boa, mano Não preciso nem ficar muito tempo aqui Pra já pegar bastante coisa E eu também fiquei Um pouquinho Eu já peguei mais três redstones lá, eu acho Mas três ou quatro Eu não lembro, cara Então A gente precisa arranjar agora Um zombie villager, mano E, tipo O ruim dele É que ele desespauna E spawna muito rápido É É esse Bacon Oi Tem um cara aqui pedindo autógrafo aqui, ó Cadê? Onde que ele tá? Tá na plantação de trigo Ah, deixa eu ver ele Galera, então é isso aí O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Nos dê sugestões aí De como que a gente vai pegar Esse zombie villager, mano Porque geralmente Sempre que eu pego um Pra transformar ele em villager Eu renomeio ele com a nametag Só que como é que eu vou arranjar Uma nametag aqui? Como é que eu vou arranjar Uma nametag aqui, galera? Não sei Não sei A gente vai ter que ficar de olho nele Até ele virar Um villager normal, mano Então é isso aí Espero que vocês tenham curtido Deixe seu like Se inscrevam no canal E é nóis Passa o canal no Bacon É isso aí É isso aí Não pode esquecer E galera Hoje de tarde A gente vai postar uma nova série Então fiquem ligados aí Uma hora no canal do Bacon Duas horas No meu canal O segundo episódio Então fiquem ligados E atentos aí Que vai ter novo episódio Beleza? Então é isso aí Valeu, falou e nóis Valeu Falou Falou Falou